Música Novas propostas devem agilizar o atendimento nas unidades do programa Saúde Mais Perto de Você. MEC corta quase 4 mil vagas em cursos de odontologia, farmácia e enfermagem. Interligação de rede de telecomunicações pode baratear o custo das ligações entre países da América do Sul. E veja também. Número de empreendedores individuais ultrapassa a meta estabelecida para este ano. Já são quase 2 milhões. Um cidadão que cumpre a lei está legal diante das leis. Isso lhe dá o direito de reivindicar, o direito de exercer sua cidadania plena. Estudo do Ministério da Saúde revela que violência psicológica está em segundo lugar entre os tipos de violações sofridas pelas mulheres. Essa violência psicológica pode se manifestar de várias formas. Como as agressões, as humilhações, o xingamento, o constrangimento. Policiais vão ser capacitados para trabalhar com crimes de intolerância contra homossexuais. Essa meta lançada aqui, ela é fundamental para que possamos reverter esse quadro e mudar a própria cultura da sociedade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O atendimento nas unidades básicas de saúde vai melhorar. Ao diminuir o tempo de espera, a equipe de atenção básica passa a cumprir metas estipuladas pelo novo padrão do Ministério da Saúde. A população que usa os postos ganha em agilidade e na qualidade dos serviços prestados. Mais qualidade na saúde pública. É isso que o Ministério da Saúde aposta. Em Brasília, cerca de mil prefeitos participaram de um ato simbólico com o Ministro da Saúde. Mas a parceria do Ministério é muito maior. Abrange 71% dos municípios do país. Nestas cidades, vai ser buscado uma meta no atendimento ao público nas unidades básicas de saúde. É o que o governo está chamando de incentivo de qualidade. Em março do ano que vem, começa a avaliação das unidades básicas de saúde. Elas vão ser certificadas pelo governo, que vai medir a qualidade do serviço prestado a partir de entrevistas nos centros e postos de saúde, na casa dos usuários e pela internet. Ao todo, 24 indicadores vão ser avaliados. Como, por exemplo, o tempo de espera na fila e a satisfação do público, a cobertura de hipertensos e diabéticos e o acesso ao pré-natal. É esta análise que vai determinar se a unidade básica receberá mais ou menos recursos dentro da estratégia Saúde Mais Perto de Você. A estratégia reúne cinco ações que estavam descentralizadas. Os programas Academia de Saúde, Brasil Sorridente, Melhor em Casa, Consultório de Rua e Saúde da Família. Cada equipe de saúde da família vai receber um adicional por mês de R$ 1.700, o que equivale a 20% do incentivo de qualidade. Caso cumpra as metas estipuladas, este índice vai aumentando até 100%, o que equivale a R$ 8.500,00 por mês. Mais de 17.500 equipes de atenção básica vão receber o incentivo de qualidade. Até dezembro do ano que vem, os investimentos vão somar R$ 821,00 milhões. Até 2014, eles vão chegar a R$ 4 bilhões. Uma das questões desse incentivo de qualidade é que ele vai exigir que essas unidades básicas de saúde que participem desse programa façam atendimento a quem aparecer na unidade. Nada de atendimento programado, com ficha pré-cadastrada, ou seja, tem um grupo de pessoas que são acompanhadas de forma programada, mas a unidade tem que estar aberta a receber qualquer pessoa que a procura naquele horário normal de funcionamento dela. Os recursos para atenção básica à saúde vieram de uma economia feita pelo próprio Ministério. Nós descredenciamos, nesses 10 meses, mais de 4 mil equipes de saúde da família, mais de 2 mil equipes de saúde bucal, mais de 16 mil agentes comunitários de saúde, por termos apertado a fiscalização. Isso gerou uma economia de quase R$ 40 milhões por mês. Esses recursos que nos permitem criar um incentivo de qualidade. O Ministério da Saúde também anunciou a reforma de quase 5.300 unidades básicas de saúde, no valor de R$ 543 milhões, além de outras 2 mil unidades que vão ser construídas no país até 2014. E pelo site do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, os pacientes vão poder opinar sobre a qualidade dos serviços. Humilhações, agressões verbais, ameaças e assédio moral no trabalho são algumas formas de violência psicológica. E um estudo do Ministério da Saúde revela que esse tipo de violência aparece em segundo lugar entre todos os tipos de violações sofridas pelas mulheres. Quase 40% desses casos acontecem dentro de casa. Entre todos os tipos de violência sofridas pelas mulheres, a psicológica aparece em segundo lugar, com 49% dos casos. Fica atrás apenas da violência física, com 52%. A sexual aparece em 31,7% dos casos. Os dados de 2010 são do Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes, do Ministério da Saúde. Essa violência psicológica pode se manifestar de várias formas, como as agressões, as humilhações, o xingamento, o constrangimento, as ameaças, o próprio assédio moral no trabalho, que é uma das formas de violência. Então você tem a violência psicológica pura, acontecendo isoladamente, como o assédio moral no trabalho, como eu posso ter a violência psicológica associada com outras formas de violência, como a física. Quase 40% dos casos de violência psicológica contra a mulher acontecem em casa. Cerca de 30% das mulheres são vítimas na escola e 27% em bares e locais semelhantes. A Lei Maria da Penha prevê a violência contra a mulher como crime. Realmente a Lei Maria da Penha prevê a violência psicológica como uma das formas de violência contra a mulher. A violência psicológica, pela experiência que nós temos no núcleo, dificilmente ela ocorre isoladamente. Ela sempre vem acompanhada ou de um crime de ameaça, ou de uma violência moral caracterizada pelos crimes contra a honra, ou até mesmo crime de lesão corporal. É importante que, desde o começo, quando a mulher sente aquele desconforto, não se sente muito bem com aquilo, que ela entenda que ela dê atenção para essa intuição, para esse sentimento dela de que alguma coisa está errada. Mesmo que a sociedade, a polícia, o judiciário a desencorajem. Porque isso são coisas que acontecem, isso não é uma coisa que acontece com uma pessoa, isso é um fenômeno social. A violência contra as mulheres é um fenômeno social que se repete muitas vezes de forma muito parecida. Para treinamento de profissionais e atendimento às mulheres em situação de violência, o Ministério da Saúde repassa recursos para estados e municípios. Esse trabalho que a saúde faz, por meio dessa rede de atenção e proteção às vítimas de violência, ele é feito em parceria com outros setores do governo, e com outros setores da sociedade civil, da sociedade como um todo. Então, a gente destaca aí toda a articulação que é feita com a Secretaria de Política para as Mulheres, no sentido até de garantir a proteção da mulher que sofre violência. E o combate à crescente onda de violência e discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais e travestis vai ser feito pela Secretaria de Direitos Humanos por meio de parcerias. Entre as ações estão a capacitação de policiais para trabalhar com os crimes de intolerância contra homossexuais. O termo de compromisso foi firmado com 11 secretários estaduais de segurança pública que vieram à Brasília participar de reunião do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Mas a parceria vale para 20 estados e o Distrito Federal, e a ideia do governo é firmar um acordo com todas as unidades da federação. Essa meta lançada aqui, ela é fundamental para que possamos reverter esse quadro e mudar a própria cultura da sociedade, que respeite os homossexuais, antes de tudo, como seres humanos, com a dignidade humana assegurada e como cidadãos brasileiros. Uma ação que vai ser colocada em prática pelas Secretarias de Segurança Pública é a qualificação por meio de cursos dos profissionais que recebem as denúncias feitas por homossexuais nas delegacias. A ideia é que esses profissionais não tenham preconceito ao lidar com o assunto. Não é concebível que uma pessoa tenha ódio da outra apenas porque a outra é livre, apenas porque a outra está seguindo uma opção com a qual a outra pessoa não concorda ou seus valores não permitem que se aceite. Então, diante disso, a educação tem um papel muito importante. E aí o porquê? A formação de profissionais aprendendo a respeitar a diversidade, aprendendo a respeitar o outro, mergulhando dentro de si próprio para tirar o preconceito é o caminho fundamental para que nós possamos ter um bom tratamento, um tratamento digno àquelas pessoas que não têm a orientação sexual que outras têm. Outra iniciativa é a possibilidade do denunciante, ao registrar o boletim de ocorrência, informar sua orientação sexual. Nós precisamos desse contato, desse diálogo entre a União e os Estados. As unidades federativas têm um papel fundamental que são as responsáveis pela segurança pública. E esse diálogo aberto com interministerial e secretaria de Estados, eu acho que ele vem a contribuir muito para reduzir os homicídios no Brasil. Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei que torna crime a discriminação contra homossexuais. A ideia é que os infratores possam até ser presos a exemplo do que acontece em relação à discriminação com os negros. Essa semana, os procuradores federais da Advocacia-Geral da União estão participando em todo o país de audiências de conciliação que envolvem as 156 autarquias e fundações públicas federais. No ano passado, foram mais de 360 mil audiências na Semana Nacional de Conciliação. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. Esta é a sexta Semana Nacional de Conciliação organizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Ao meu lado esquerdo está o procurador federal, Gustavo Augusto Freitas, de Lima. E ao meu lado direito, o advogado da União, José Roberto da Cunha Peixoto. Boa noite, José. Essas semanas, elas servem para agilizar processos na justiça, desafogar a justiça, trazer ganhos econômicos para o governo federal e para os próprios cidadãos. No seu caso, representando a Advocacia-Geral da União, são 200 mil processos que estão sendo analisados. É isso? De fato, Paulo. A proposta da União, em relação à sexta Semana Nacional de Conciliação, é de trazer uma postura diferenciada, uma inovação em relação à postura que já vinha sendo adotada. Então, para esse fim, nós selecionamos um estoque de 200 mil ações, que representam quatro temas, grandes temas de gratificações de desempenho de servidores públicos, federais. Então, a proposta é buscar, fizemos uma seleção interna e buscamos essas ações a partir de conceitos que adotamos, como no caso de a existência de súmulas administrativas do advogado-geral da União e instruções normativas também do advogado-geral da União. Isso nos permite desistir de recursos, deixar de interpor recursos e reconhecer judicialmente os pedidos para, por fim, esses litígios. Então, a nossa proposta, para atender o interesse público, é reduzir esses processos que representariam o custo de manter esses processos ativos, algo que supere, talvez, 400 milhões de reais, só o custo administrativo desses processos, sem contar a eventual economia que se faça nas tratativas que se desenvolverem durante a Semana de Conciliação. A proposta é fazer a Semana de Conciliação e tocar um projeto diferenciado, um projeto piloto, para que isso se reproduza durante todo o ano de 2012, em mutirões que serão feitos, tanto com apoio da Justiça, como internamente, chamando os interessados para que façamos as conciliações e, posteriormente, possamos homologar esses acordos em juízo. Então, a nossa perspectiva é de ter uma redução desse estoque, se possível, por completo. Gustavo, nós acompanhamos agora imagens de conciliações feitas hoje aqui em Brasília, e o seu caso é um pouco mais abrangente, envolve 156 autarquias e fundações federais. Queria que você falasse um pouco para a gente como está sendo o processo envolvendo a sua área específica. A Semana de Conciliação é, na verdade, o coroamento de um trabalho que vem sendo feito o ano inteiro. Os procuradores da AGU celebraram, nos últimos seis meses, mais de 40 mil acordos. Isso equivale ao trabalho de 69 juízes federais em termos de sentenças. Durante a semana, a gente pretende que sejam feitos mais alguns milhares de acordos resolvendo problemas, por exemplo, como problemas previdenciados, de auxílio-doença, de aposentadorias, mas também as outras questões envolvendo as outras 156 autarquias federais. É um trabalho que vai continuar, mas esperamos que, na Semana de Conciliação, a gente consiga passar essa ideia do acordo. O acordo é bom para o cidadão, porque o processo é resolvido rapidamente, ele é bom para o poder público, porque ele faz uma economia de cerca de 30% em relação a uma condenação judicial, e ele é bom também para o poder judiciário, porque ele consegue liberar os juízes a julgarem outras questões. Muito obrigado pela entrevista, Gustavo. Muito obrigado pela entrevista, José Roberto. Os países da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, estudam unificar a infraestrutura de telecomunicações. O chamado anel óptico deve interligar as redes de telefonia e internet da América do Sul. A proposta deve diminuir o custo das ligações internacionais entre os países. Foi a primeira vez que os ministros das comunicações dos 12 países da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, se reuniram para discutir a interconexão de banda larga na região. O encontro de hoje ocorre um dia antes da reunião do Conselho de Infraestrutura e Planejamento da Unasul, COSIPLAN, que debate os projetos de infraestrutura física e regional para os próximos 10 anos. E a ideia é que o tema telecomunicações também faça parte dessa pauta. Estamos convencidos de que nosso próprio progresso está atrelado ao progresso do conjunto da nossa região. Sabemos não haver alternativa racional à consolidação na América do Sul de uma zona de paz, democracia, cooperação e crescimento econômico com justiça social. Para seguirmos neste caminho, é fundamental organizarmos o espaço sul-americano em função de valores e interesses compartilhados. A integração em infraestrutura e em comunicações, em particular, desempenha um papel central nesse processo. Durante a reunião, foi apresentado o projeto do Anel Óptico para a interconexão entre os países da região. Com 10 mil quilômetros de extensão, o Anel poderá reduzir os custos das transmissões de dados e assim diminuir o preço final de internet para os usuários e o tráfego de informações para os Estados Unidos. Hoje, para se comunicar com o vizinho, os países sul-americanos dependem de conexão com o hemisfério norte, feita por meio de cabos submarinos. A interligação das redes de telecomunicações deve levar dois anos para ser concluída. Cada país faz em seu território e nada impede que a iniciativa privada também participe. O que nós esperamos é que diminua o tempo de conexões e diminua o custo dessas conexões. Hoje, os técnicos falam em até 50 milissegundos de demora. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma conexão para falar com a embaixadora, provavelmente seria uma conexão submarina pelo Atlântico até os Estados Unidos e depois pelo Pacífico até a Colômbia. Então, tem um tempo de demora, são apenas 50 milissegundos, mas são bilhões de conexões. Então, nós estamos esperando que isso vai significar uma facilidade para integrar o comércio, para integrar o sistema financeiro, as bolsas. Amanhã, durante a reunião do Conselho de Infraestrutura e Planejamento da Unasul, vai ser criado um grupo para ficar à frente da formação do anel óptico. A estimativa é que a obra custe 100 milhões de dólares. Este ano, o consumo de energia cresceu abaixo da média dos últimos cinco anos. A informação foi divulgada pela empresa de pesquisa energética. O consumo de energia elétrica no país em outubro de 2011 atingiu 36.457 gigawatts hora. No acumulado do ano, o consumo foi de 357.488 gigawatts. Essas taxas indicam crescimento de 3,7% no mês e 3,8% no ano. A taxa é considerada baixa se comparada com a média recente de 5,3% ao ano desde 2005. De acordo com a empresa de pesquisa energética, a eletricidade consumida pelas indústrias brasileiras no mês de outubro foi pouco superior a 15.600 gigawatts. Um crescimento de apenas 1,2% sobre o mesmo mês do ano passado. Em contrapartida, alguns setores registraram aumento no consumo de energia. Comércio e serviços apresentaram crescimento de 7,8% e as residências de 4,5% acima do setor industrial. O sistema de detecção do desmatamento em tempo real do Instituto Nacional de Pesquisa Especial mostra que as áreas de alerta de desmatamento e degradação da Amazônia somaram quase 400 km² em outubro. Os relatórios, assim como todos os dados relativos ao DETER, podem ser consultados na internet. O Ministério da Educação publicou hoje no Diário Oficial da União a relação de cursos superiores que vão ter as vagas congeladas. No total, são 148 cursos nas áreas de enfermagem, farmácia e odontologia, que não poderão preencher as quase 4 mil vagas oferecidas até que comprovem melhora da qualidade do ensino. Dentro de um ano, os cursos vão ser reavaliados e, caso não cumpram as exigências, as instituições de ensino superior podem até ser descredenciadas. Prefeituras e governos estaduais que tiveram obras pré-selecionadas para receber recursos da segunda etapa do Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, têm até a meia-noite de amanhã para transmitir os dados de cadastramento ao Ministério da Educação. O PAC-2 prevê a construção de creches por meio do pró-infância, além da construção e a cobertura de quadras esportivas. Estão previstos recursos para mais de 14 mil obras. A transmissão dos dados por prefeituras e governos estaduais deve ser feita pelo Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação, o CIMEC. A procura por voos domésticos cresceu quase 9% em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. E a oferta de voos nacionais também aumentou. De janeiro a outubro deste ano, a procura por voos domésticos teve alta de 17,46% em relação ao mesmo período de 2010. Da mesma forma, a oferta de voos nacionais também aumentou. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o mercado de voos internacionais, operados por empresas brasileiras, também registrou crescimento na comparação com o mesmo período do ano passado, tanto na demanda quanto na oferta de voos. E a ANAC regulamentou hoje a possibilidade de uso compartilhado das áreas de check-in nos aeroportos brasileiros. A ideia é reduzir as filas nos guichês e no autoatendimento das companhias aéreas, diminuindo o tempo de espera para o embarque. O compartilhamento também abrange terminais de controle de acesso aos portões de embarque e de desembarque. O Brasil tem hoje mais de 1 milhão e 800 mil empreendedores individuais. O número supera em 300 mil a meta de formalização estabelecida para este ano. São pessoas que trabalham por conta própria, no comércio, na indústria ou na prestação de serviços. E a partir do ano que vem, o trabalhador que tiver faturamento bruto de até 60 mil reais por ano vai poder se cadastrar como empreendedor individual e ter os benefícios da Previdência Social. O comerciante Adalberto vive em meio a muitas pedrarias e bijuterias, o que não brilhava mesmo era a estrela de Adalberto, na hora de comprar no atacado, em outras praças, como São Paulo. Mesmo faturando cerca de 3 mil reais por mês com a venda das peças, ele não conseguia provar que poderia pagar a conta. Adalberto cansou da informalidade e se cadastrou como empreendedor individual. Ele quer segurança. Pensando no futuramente, caso venha a adoecer, ter o INSS que dá essa garantia, a aposentadoria também, esse benefício que a gente que está na formalidade não tem. Adalberto foi apenas o primeiro trabalhador informal do Brasil que decidiu ser um empreendedor individual. Hoje, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior registra mais de 1 milhão e 800 mil pessoas na mesma situação. Gente com CNPJ e garantias previdenciárias. O empreendedor individual que pode se cadastrar em uma das 400 ocupações paga por mês 5% do salário mínimo, o equivalente a 27 reais e 25 centavos. Em compensação, tem direito a benefícios da Previdência Social. É um fenômeno muito importante de, na verdade, reconhecer a importância desses pequenos empreendimentos, desses empreendedores individuais, inclusive não só do ponto de vista social, não é? Que já, acho que isso é bastante claro, não é? De ter a cobertura previdenciária, de ter a sensação da cidadania, quer dizer, um cidadão que cumpre a lei, que está legal diante das leis. Isso lhe dá o direito de reivindicar, o direito de exercer sua cidadania plena, não é? Já em novembro, o número de empreendedores individuais superou em 300 mil a meta do governo para 2011, que era formalizar meio milhão de pessoas até o último dia do ano. Surpreende porque várias políticas já foram tentadas no passado para trazer para a formalidade esse grupo e nenhuma teve sucesso. Por outro lado, a expectativa era positiva na medida em que foi feito algo muito diferente do que era feito antes. Primeiro, com a redução da alíquota. Segundo, com o trabalho articulado de vários órgãos governamentais e não governamentais. Terceiro, pela simplificação de procedimentos, que é uma característica do MEI que outras tentativas anteriores não tiveram. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto